O pedido de vocês é uma ordem e eu tô aqui pra atender. Vai ter vlog e tour completo pela casa de Orlando. A gente acabou de chegar, o mozão saiu pra correr e eu terminei de guardar as compras agora. E aí eu vou fazer o tour completinho pra vocês da casa, porque ela tá zeradinha, tá? Tá impecável, maravilhosa, é linda, gurias, linda demais. Então eu vou mostrar tudinho pra vocês, eu desfiz as sacolas de compras. E assim, ó, vou fazer o tour completinho, tá? Entrando aqui, bem bonitinho, porque essa casa aqui, ó, merece um tour completo. E aí vai ficar aqui eternizado no canal, e vocês podem consultar quando vocês quiserem, tá? Então, bora lá pro tour. Então, começa aqui, ó, já tem a portinha aqui com a Minnie e o Mickey, bem lindinho. E aí entra aqui, e aqui estou eu. E esse é o hall de entrada. E aí pra cá é a casa, a sala e a cozinha, e lá pra cima são os quartos. E aqui, então, vamos no primeiro quarto. Esse quarto aqui é o primeiro quarto de casal, tá? Que eu e mozão a gente vai ficar. E aí tem aqui uma baita de uma cama. Entra aqui. Ali dentro estão todas as malas escondidas, tá? Porque ali dentro tem uma baguncinha. Como se fosse... Eu adoro o conceito dessas... Dessas portas aqui, desses armários americanos. Eu acho sensacional. E aí aqui, então, tem o banheiro. Aqui tem o vaso, bem bonitinho. Aqui, pia. E o chuveiro. Este quarto aqui é com chuveiro, tá? Os outros quartos tem banheira. Eu achei sensacional isso aqui, gente. Não sei nem por que vocês... Um banquinho pra sentar no chuveiro, mas enfim. É aqui. E aí, então, agora a gente vai primeiro fazer a parte de baixo, depois eu faço a parte de cima com vocês, tá? Aqui dentro tem uns aquecedores, algumas coisas. E aqui tem uma porta com senha, que eu acho que é onde os donos guardam algumas coisas aqui dentro, tá? E aqui, então, olha só. Que lindo. É a sala, área de convivência, mesa, belíssima e a cozinha. Gente, sonho de cozinha. Tá dando até eco de tão grande e vazio que é. Ó, tem máquina de lavar louça. Tem uma geladeira maravilhosa, fogão, air fryer. Isso aqui, gente, são micro-ondas. Esse micro-ondas é muito grande. É um senhor do micro-ondas. E aqui também tem vários utensílios domésticos. Torradeira e tudo mais. E isso aqui, essa portinha aqui, eu amo. Já guardei algumas coisas aqui dentro também. Guardei coisas de geladeira. Aqui tem uma geladeira enorme. Olha só. De um lado é freezer e de outro lado é... Gente, eu não sabia que eu tô abrindo a geladeira pra vocês. Mas, enfim, já coloquei algumas coisas aqui que a gente fez uma primeira comprinha. Leite, iogurte, manteiga. E aí, pra cá, então, a mesa. A gente vai estar em seis pessoas, tá? Mas tem... É super grande aqui a casa. Então, vale super a pena pra família grande. E aqui também... Ali no canto tem um banheiro. Olha eu aqui. Aqui no canto tem um banheiro. E esse banheiro dá pra piscina ali fora também. E aí, mas eu vou abrir pra vocês a piscina por aqui. Que aí... Ai, trepou ali. Que aí eu acho que fica mais fácil. Olha só. Tem uma piscininha aqui fora também. Olha. E, gente, tá um bafo, mas um calor aqui na rua que vocês não têm noção. Beleza, então. Então, agora a gente vai pro andar de cima, que é sensacional. Essa casa é tão iluminada e o condomínio é muito fofinho, muito lindinho. Olha só. E aí sobe. Então, vamos lá. Eu tô gravando em tempo real mesmo pra vocês. Que é pra vocês verem que é isso. É sobre isso. E é linda. Linda, linda, linda. Toda decorada. Cheio de coisas maravilhosas. Olha só. Então, vamos lá. Vamos pro primeiro quarto. Esse provavelmente vai ser o quarto da minha sogra e do meu sogro. Olha só que lindo. Tem uma senhora de uma cama. Aqui. Eu acho que é o armário. Olha só como é que são os armários. Não tem luz. Gente, não tem luz. Peraí. Tem. Olha só. São bem grandes, bem espaçosos. Aqui. Vamos desligar a luzinha. Bonitinha. Ali tem espelhos, janelas. E pra cá, o banheiro. Esse banheiro aqui. Olha só. Gigantesco. Com duas pias. Ai, deixa eu desligar essa luzinha ali, porque essa luzinha dá barulho. E ali, o vaso sanitário. Gente, esse turco aqui vai ficar minúsculo, mas é sobre isso, tá? E aí, saindo daqui, a gente vai... Aqui tem um aquecedor, então não tem muita coisa. Aqui tem várias decoraçõezinhas, ó. O Darth Vader, o Baby Oda. Aqui tem uma lavanderia, tá? Com máquina de lavar e secar. E algumas toalhas ali em cima também, bem completo. Aqui é uma salinha de televisão também. Olha. E aqui são os quartos temáticos. Vamos começar pelo Harry Potter, tá? Tem duas câmaras de... Câmaras não. Camas de solteiro. Olha só. Com a decoração do Harry Potter. Belíssimo. É tudo muito bem decorado. Tudo muito fofinho, bonitinho. Aqui a gente tem o armário. E aqui... Deixa eu abrir. Um banheiro. E esse aqui tem a banheira. É, esse aqui tem banheira. Olha só. Banheirinha e chuveirinha. Belíssimo também. E aí, então, agora a gente vai pro outro quarto, que é o do Mickey. E olha que amor. Sério. Todos eles muito decoradinhos, fofinhos. Olha isso. As camas também maravilhosas. Parecem ser muito confortáveis. Aqui também a gente tem mais um armário. E aí, mais um banheiro. Gente, eu não sei quantos banheiros tem aqui. E esse banheiro aqui também... É com banheira. Olha só. E é isso, gurias. Terminei de gravar a parte de dentro de casa. E amanhã de manhã eu vou gravar a parte exterior. Pra vocês verem como é que é a casa durante o dia, lá fora e tudo mais. O condomínio, um pouquinho também de como que é. Porque é um condomínio fechado, né? Então, eu mostro pra vocês melhor amanhã durante o dia, tá bom? E como prometido, a nossa casinha. Esse aqui é a fachada. Esse aqui é o do vizinho. Esse lixo não é nosso. Aqui, ó. Tem o Mickey e a Minnie. E aí tem várias casinhas. Os carros estacionados aqui. Olha só, ali tá vindo um carrinho. E aí é bem bonito o lugar. Lá na frente, onde o carro tá indo, tem um quiosque que é meio que comunitário assim. Também tem uma piscina pra galera que quer tomar banho. Além das piscininhas pequenininhas que já tem aqui. E é isso, gurias. Bem bacana. Bem silencioso. Também bem tranquilo o lugar. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Te inscreve no canal, clica no joinha, no gostei. E comenta aqui embaixo o que tu achou da casa. Tchauzinho!